Só quem trabalha com o mundo dos jogos sabe exatamente os perrengues que a gente passa. Muitas pessoas acham que é muito simples você ficar na frente de um computador, você fica jogando, não faz nada da vida, que isso não é trabalho de verdade. Mas só quem está realmente acompanhando sabe que você dedica horas, pessoas, cansaço mental, pessoas que você poderia estar saindo ou se socializando e você dedica toda essa energia que você podia estar tendo com outras coisas apenas para poder ficar melhor num jogo ou num trabalho relacionado a um game. Muitas vezes nós gamers que trabalhamos com isso somos mal representados, mas cara, é difícil encontrar uma situação tão absurda e tão injusta quanto a que está acontecendo neste exato momento com um streamer brasileiro. Porque, galera, a notícia de hoje é meio revoltante, cara. Um streamer brasileiro, um dos maiores da plataforma, um dos maiores do mundo vai ser impedido de poder participar de um torneio que está sendo organizado pela própria plataforma simplesmente porque eles estão com birra com eles. É um absurdo, é nojento e a gente precisa contar essa polêmica para vocês. Então, galera, quem falou que vocês é o Lionel da Central e agora é o White e vamos explicar a história desse streamer brasileiro que está sofrendo uma injustiça pesada, né, cara? É triste isso. Sim, e a gente até viu o vídeo dele comentando sobre o caso e explicando a situação e a gente vê claramente no rosto dele a frustração e o desapontamento com a própria plataforma que ele trabalha, tá ligado, fazer isso. É uma coisa que foi injustiça total, na minha opinião. Eu acho que a plataforma está totalmente errada em fazer isso por birra. Ela não tem um motivo real para fazer isso. E a gente vai explicar para vocês essa história toda e aposto que vocês também vão ficar revoltados. Mas antes, já conferiu a Majestoso Store, a melhor loja gamer com frete gratuito? Olha, nesse frio é hora de usar aquele moletom irado, então saca só esses moletons do Assassin's Creed, mano. É muito da hora e ainda tem até jaqueta, tem do Resident Evil, Vingadores e muito mais. Então acessa a Majestoso Store, link tá na descrição. Então galera, essa história tá acontecendo com o jogador profissional de League of Legends, ele que também é criador de conteúdo, streamer, youtuber. Ele que é o Hakim, também conhecido como Rafael Knightel. E o que acontece? Ele produz conteúdo de League of Legends, ele participa de competições de League of Legends. E o que tá acontecendo é que recentemente o LoL está lançando um novo modo de jogo, chamado Team Fight Tactics. Ele que seria um modo de jogo semelhante ao Auto Chess. É como se fosse um jogo de xadrez, digamos assim, só que de League of Legends. Você tem os personagens icônicos do LoL sendo colocados como peões de um jogo de xadrez, online, contra um outro jogador. É bem interessante, tá bem em alta, assim. Começou com Auto Chess, agora o Dota também tem isso, o LoL tem isso. Todo mundo tá tentando entrar nessa onda, porque é simples, é divertido, é rápido, tem táticas. Então é um modo de jogo interessante e a Riot Games, que é a dona da League of Legends, tá investindo pesado nisso. E o que acontece? Com essa onda desse novo modo de jogo, diversos streamers começaram também a fazer conteúdo de TFT, apelidado de TFT, Team Fight Tactics. E o Hakim, cara, ele começou a produzir conteúdo de TFT. Na verdade, olha só, pra vocês terem uma noção, o Hakim se deu tão bem que ele é o quinto maior streamer de TFT de toda a Twitch. Ele é o quinto maior da plataforma mundial Twitch, velho. Então assim, o cara movimentou muitas, muitas pessoas pra conhecer esse modo de jogo, movimentou muito o interesse da galera. Então assim, não dá pra menosprezar o cara, o cara está fazendo um trabalho incrível, o cara está fazendo um trabalho estupendo em questão de criar conteúdo e movimentar o jogo. E aí o que acontece? Vai rolar o primeiro campeonato de TFT, organizado pela própria Twitch, e olha só que nojento, a Twitch não vai permitir que ele participe do torneio, cara. E por um motivo extremamente bizarro que a gente já vai explicar pra vocês. Mas cara, já começa por aí. O que que leva uma plataforma a proibir um cara que está lá movimentando milhares, centenas de milhares de pessoas, o quinto maior mundial disso, e eles proíbem de participar do campeonato, velho? Não um desperdício de dinheiro e de oportunidade, White? Fala sério, mano. Sim, o cara é um dos que mais está movimentando, é marketing gratuito. E outra, ele tem contrato com a própria plataforma, velho. Ele trabalha pra Twitch, isso que é mais revoltante. É tipo o seu chefe falar, ô, você trabalha pra mim, mas você não vai participar da festinha da firma, hein? Tá ligado? É tipo isso, velho. O que que tá acontecendo? Mas ele explicou a situação, o Lion vai contar pra vocês agora. E vocês vão ver que foi revoltante, mano. É um descaso, assim, porque a gente percebe que o erro foi totalmente da própria plataforma. Não foi nem dele, tá ligado? É, a própria plataforma errando duplamente. Olha só que absurdo. Ele postou um vídeo recentemente explicando por que que não deixaram ele participar do mundial de TFT. E o que aconteceu é o seguinte. Ele faz parte da Twitch, ele tem um contrato com o criador de conteúdo na Twitch. E nos últimos meses, a gente viu a chegada de diversas outras plataformas concorrentes à Twitch no mercado. A gente, hoje em dia, tem diversas plataformas. Mixer, Momolive... Streamcraft... CubeTV... CubeTV... Cara, é muita plataforma de live stream. Muita coisa mesmo. YouTube, por exemplo... E eles chegaram pagando bem, né? Sim. YouTube também, por exemplo. E é o que você falou. Todos eles oferecem contratos. Eles chegam no streamer e falam... Ou, larga a Twitch, vem pra minha plataforma, eu vou te pagar tanto mil por mês. Sabe? É assim que funciona o mercado. E aí, com esse aumento repentino de live stream, ele que é um streamer, é claro, recebeu propostas de outras plataformas. Só que o que acontece? Por questão de público, por questão de marca, ele gosta da Twitch, ele tem um contato com a Twitch e falou... Beleza, quero continuar com a Twitch. Então, no vídeo ele explica que ele entrou em contato com a Twitch e falou... Galera, eu queria renegociar esse contrato, eu queria atualizar esse contrato, porque é o que eu falei, cara. Estão oferecendo pra ele dinheiro e a Twitch está pagando menos do que deveria. Menos do que está sendo oferecido por outros contratos. E também pelo número que ele está fazendo, né? Exato. Porque ele cresceu depois de um tempo, desde o primeiro contrato, então agora ele está fazendo mais público, então logo, nada mais justo, ele tem um aumento ali no caso. Exato. Ou seja, como você falou, a coisa justa disso tudo é ele chegar lá e renegociar o contrato pra fazer valer a pena pra ele e pra empresa também. Sem ter uma justiça em pagar por isso. E ele virou, né, pro Twitch e falou, olha, o meu contrato vai até tal data e eu quero renegociar. E a Twitch falou, beleza, vamos renegociar. Ele foi lá, parou os contatos que ele estava tendo com outras plataformas de streamer, ele parou de ficar negociando, esperando uma resposta da Twitch Brasil. Mano, sabe quanto tempo ele ficou esperando por isso daí? Meses. Um, dois, três, quatro, cinco meses e nada da Twitch Brasil responder ele, trazer esse contrato. Acho que ele chegou a falar até oito meses, cara. Olha isso, mano. Oito meses esperando o contrato da Twitch. Eles falaram, não, vamos fazer. E oito meses no enrolation. É um absurdo. Já começa por... É um descaso com o criador de conteúdo. É um descaso total. Não, e pra começar aqui, tem gente que vai falar, ah, mas ele só fica jogando... Não, esse aqui é o trabalho da pessoa. Vocês acham que a gente trabalha aqui no YouTube e faz o quê? Só brincando? Não, mano, a gente tá aqui porque a gente precisa também receber. A gente trabalha 24 horas aqui no YouTube, posta vídeo, grava, edita. É o nosso trabalho. A gente precisa, se vem uma proposta melhor, a gente precisa negociar. A gente precisa ir atrás do nosso dinheiro no final do mês, velho. E é exatamente isso que aconteceu com ele. Ele ficou oito meses travado sem poder negociar com ninguém porque a Twitch falou que, é, mexer no contrato dele, né? Uhum. E aí, o que acontece? Vai se passando esse tempo, ele vai perdendo dinheiro. Por quê? Ele tá ganhando miséria com a Twitch, sendo que a Twitch devia estar pagando mais. E ele não tá fazendo contratos com outras plataformas porque ele falou que, não, beleza, eu vou esperar vocês, então, pra atualizar o contrato. E eles não atualizam. Então, assim, a Twitch não paga o que deveria e também não permite que ele vá falar com outras pessoas. Então, o cara fica se ferrando, mano. E ele produzindo conteúdo. E aí, o que aconteceu é que chegou o Team Fight Tactics. Chegou o TFT e aí o Rakim começou a fazer o live stream desse jogo. Ele se tornou o quinto streamer mais conhecido no mundo, com mais pessoas assistindo simultaneamente nas primeiras semanas. E ele até criou a Copa dele. Ele criou o campeonato Copa Meu Bom. É um torneio que ele coloca ele e outras figuras do cenário brasileiro pra jogar. Ou seja, o cara movimenta muita gente. Muito legal mesmo o que ele tá fazendo. E aí, a Twitch anunciou que ela vai fazer o Twitch Rivals, que vai ser um evento, um campeonato organizado em parceria com a Riot Games, pra poder fazer esse torninho mundial aí de TFT. Vai ser mais de 125 mil dólares em premiação, são 64 streamers convidados e vai ter jogos ainda esse mês. Ou seja, é uma ótima oportunidade de chamar os streamers mais influentes e botar eles pra movimentar ainda mais os TFT, correto? Cara, chegou toda essa situação e nesse meio tempo, o que aconteceu? Ele entrou em uma equipe profissional de League of Legends, que é o Team Liquid. E o Team Liquid tem o que? Contrato com a Twitch. Ou seja, mesmo que, olha só, mesmo que ele virasse e falasse, cara, vocês tão demorando demais pra me dar esse contrato. Pau no rabo de vocês. Eu vou pra outra plataforma e vocês que se virem. Ele não pode mais fazer isso. Por quê? Ao entrar na Team Liquid, agora, como um membro dessa equipe, eles têm um contrato com a Twitch, a equipe dele, e agora ele, por tabela, tem que ficar fazendo live streams na Twitch por causa da equipe. Ou seja, não atualizaram o contrato dele, ele não pode jogar o contrato fora e assinar com outras pessoas, e a Twitch não faz a parte dela, que é atualizar e renegociar esses valores. Ou seja, o cara agora ficou duplamente travado. Então, rolou esse problema todo, ele falou no vídeo que, além de todo esse tempo de demora, a pessoa com quem ele tava negociando na Twitch Brasil saiu da Twitch por problemas lá, que ele não sabe o que aconteceu, mas o cara que ele negociava vazou da Twitch, ou seja, perdeu mais tempo ainda, porque outra pessoa teve que entrar. Aí essa pessoa entrou, falaram que pediram desculpas pela demora e tal, e até agora, nada. Sabe o que aconteceu? Em meio a toda essa questão, ele foi bem claro, ele não mentiu. Cara, vocês tão demorando demais, tá rolando tudo isso daqui, eu tô perdendo dinheiro, eu preciso trampar. Então, assim, eu tô esperando pelo contrato de vocês, mas eu estou também negociando com outras empresas. Ou seja... Se vocês vacilarem, né? Se vocês vacilarem, eu fecho com outras pessoas. Estou deixando isso bem open. Ele podia mentir, ele fala, não, não, eu sou fechado só com vocês, eu não vou fazer nada. Mas olha, tá sendo aberto, ele está sendo transparente. Eu estou também falando com outras plataformas, mas eu estou com vocês e eu... Não deixa de ser uma pressão boa, né? Porque, pô, o cara já está oito meses esperando. Olha, você tem que se dar o seu valor. O influenciador tem que se dar o seu devido valor e o seu respeito, cara. A gente tem um trampo, o que a gente tem que realizar? E esses caras estão achando que a gente aqui é farra, que aqui é pizza, que é a farra do boi, que eles podem fazer o que quiser com a gente. Não tem essa chupada. Vocês têm que respeitar a gente também. E não é o que está acontecendo com ele. Porque ele foi transparente, deixou isso bem claro. Sabe o que aconteceu quando ele foi transparente e deixou tudo isso claro, White? Se ferrou, né? Proibiram ele de entrar nesse torneio. Por quê? São 64 streamers convidados. Tipo, ele mesmo falou, eu gostaria de participar. Todo mundo pedindo para ele participar, porque ele é o quinto maior da plataforma mundial. E eles já falaram, não, você não vai, a gente não quer que você entre. Por quê? Porque o torneio é meu e eu coloco quem eu quiser. E você estava negociando com outras empresas aí e eu vou tirar você. Exato. É tenso, né, velho? Tudo isso por quê? Porque ele estava... Deixou bem claro que também estava negociando com outras empresas. Como se não pudesse ter uma liberdade, né, de... E sendo que o erro foi da própria plataforma que não quis fazer o novo contrato, né? Demorou oito meses e ainda está enrolando ele já há quatro, mais quatro semanas. Então, assim, totalmente errado a plataforma. Ele não tem nada de errado em procurar outras empresas e ouvir propostas de outras empresas. Todo mundo faz isso. Jogador de futebol faz isso e ninguém fala nada. O cara está jogando uma partida, enquanto isso o empresário está negociando com 300 times. Quem pagar mais leva. Exato. Mano, pelo amor de Deus, né? Isso aí se chama trabalho, né? Exato. É livre comércio. É liberdade de você poder ir lá e negociar com quem você quiser, cara. E aí a Twitch vai lá e faz isso. Isso daqui é uma sacanagem, cara. Isso daqui é falta de caráter. Falta de vergonha na cara. Vocês deviam ter vergonha, vocês, da Twitch Brasil. Vocês não têm vergonha não, mano? Olha o que vocês estão fazendo. O quinto maior influenciador da sua plataforma mundial está querendo participar e vocês não deixam por causa que ele está negociando com outras plataformas porque vocês são horríveis no trabalho de vocês. Ô, você cria vergonha na cara, meu. Vai fazer o seu trabalho direito. Vocês não fazem o trabalho de vocês. Vocês não mandam o contrato. Vocês não renegociam. E aí quando o cara vai fazer a única questão lógica, que é entrar em contato com outras empresas, vocês ficam doloridos. Ah, meu. Vai passar uma hipoglose aí nesse traseiro que vocês estão precisando, mano. Vocês estão precisando de concorrência mesmo. É bom que entre mais plataformas e paguem bem mais que vocês para vocês criarem vergonha na cara e respeitar o seu consumidor e os seus influenciadores. Porque vocês não seriam nada. Vocês seriam menos que lixo se não fosse pela gente que está produzindo conteúdo para a sua plataforma. Você está ganhando dinheiro em cima da gente. Então o mínimo que você tem que fazer é respeitar a gente. Safadeza. É um absurdo isso daqui, mano. É um absurdo. Eu fico revoltado. Agora o que vai acontecer vai ser que a galera, já estou até vendo aqui a repercussão disso tudo, a galera vai boicotar o campeonato da Twitch. Se assistir, vai assistir em outro lugar, sei lá. Não vai assistir na Twitch. Estão certíssimos, cara. Na moral, se você curte o TFT, se você curte o LoL e quer acompanhar essa coisa, mano, faça certíssimo. Faça o que estão fazendo nas redes sociais. Boicotem o Rivals, boicotem esse campeonato da Twitch e assiste os campeonatos do Meu Bom, que ele está fazendo o Copa Meu Bom. Ele vai fazer um monte de campeonato. Faz uns campeonatos aí, ô, Rakim. Chama a galera, chama streamers, chama criadores de conteúdo. Até a galera que não tem nada a ver com o LoL, mano. Só chama. Chama e faz, e coloca uma premiação e faz você mesmo o campeonato, mano. Vamos boicotar isso daqui e bora dar o suporte para o Rakim. Porque, mano, isso daqui é um absurdo. Porque não é só com ele. Não é só uma questão do Rakim em si. É uma questão com qualquer streamer, mano. A gente tem que deixar bem claro... Qualquer criador de conteúdo. Exato. Você que é um consumidor de criador de conteúdo, você que é um fã do trabalho de alguém, a gente precisa lutar pelo respeito, mano. Todo dia na central a gente vem aqui e fala o quê? De empresa mau caráter, de safadeza que eles fazem com a gente, microtransação. A gente não reclama disso tudo, White? Tudo isso para quê? Para você que é consumidor. Eu, assim como você que está assistindo esse vídeo, eu sou consumidor e eu quero os meus direitos bem representados. Eu quero ter... A gente é gamer, a gente joga videogame. Exato. Só que da mesma maneira que a gente luta pelo seu direito, você que é consumidor, você também tem que lutar pelo nosso direito que é influenciador, cara. Todos nós temos que andar de mãos dadas juntos contra o quê? Contra essas safadezas. Porque tem muita empresa mau caráter que faz isso. Tenta se aproveitar de consumidor, tenta se aproveitar de influenciador. E é o que está acontecendo com ele, cara. Eu já estou cansado de ver essas empresas. A gente já teve diversas experiências semelhantes a isso, cara. Então quando isso acontecer e cair na mídia que nem está acontecendo agora, a gente tem que dar o suporte sim. Tem que boicotar sim e tem que deixar uma mensagem bem clara. Que eles não podem ficar sambando na nossa cara, cara. Porque se eles fizerem isso, eles vão continuar fazendo isso. Se a gente permitir agora, eles vão continuar e não vão renegociar esse contato com esse cara, nem com outros. Quando você vê, Melo, quem sai prejudicado é quem? É nós da plataforma que estamos tentando fazer o nosso trabalho. É você que tenta assistir um conteúdo legal com alguém que você gosta e não consegue mais. Por quê? Porque o cara não tem mais dinheiro para se manter. Então é tudo uma ciranda econômica, velho. A gente tem que se apoiar, a gente tem que estar junto. Porque senão, não tem mais nada, velho. Essa é a realidade. A gente vai perder tudo se a gente não se unir, não é mesmo? Então galera, eu quero saber qual que é a sua opinião em relação a todo esse absurdo, essa injustiça gravíssima, pesada, essa falta de caráter da Twitch que ela está tendo. Eu espero honestamente que eles deem uma atualizada nessa maneira que eles estão trabalhando. que eles resolvam a situação com o Hakim, porque na moral, isso daqui é tão dolorido, velho. Eles estão doloridos porque eles não sabem trabalhar direito. E eu quero saber a opinião de vocês. Deixem ela nos comentários e bora debater sobre essa injustiça total, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. A gente posta dois vídeos por dia, diversos temas gamers. Então não se esquece de acompanhar o canal diariamente, beleza? Enfim galera, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu.